Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos, eu sou o Denis e eu sou o Danilo. Como vocês sabem bem, 15 Minutos é uma sessão semanal onde a gente discute um assunto relacionado à NBA por 15 minutos. Essa semana a gente não pegou sugestões dos nossos assinantes, a gente até pediu, mas a gente acabou escolhendo outra porque depois da partida de ontem, Lakers e Spurs, o Westbrook deu uma entrevista tão triste, emotiva, que a gente falou, a gente tem que falar disso, é um assunto legal. A gente pediu para os nossos assinantes com um pouco de antecedência quais eram os assuntos e acabamos perdendo a chance de falar de um assunto quente que foi essa entrevista que acabou de acontecer, nossos assinantes ainda não tinham essa informação quando pediram outros assuntos. É, a gente resolveu passar por cima dos assinantes. Desculpa. Não acontece sempre, mas se você quiser xingar a gente lá no grupo, assina o Bola Presa no Spark, o link está na descrição. E aí você tem acesso a muito conteúdo exclusivo em vídeo, áudio e texto. Mas uma coisa importante que a gente tem que avisar, antes da gente começar os 15 minutos, é que hoje, terça-feira, na virada para a quarta, meia-noite, a gente faz nossa estreia lá no League Pass. Então assine o League Pass ou compre o jogo avulso lá, Lakers na cabeça, Warriors e Clippers, é o outro time de Los Angeles. É o outro time de Los Angeles. A gente vai comentar, é nossa transmissão, não tem narrador, é só nós dois conversando enquanto a gente assiste a partida. Espero que vocês gostem, assina o League Pass, dá essa força para a gente, usa a hashtagzinha. É NBA e Bola Presa, a gente vai interagir com todo mundo que mandar mensagens com essa hashtag lá no Twitter. Então se você quiser mandar comentários, perguntas, sugestões, ou só dar risada junto com a gente e mandar os bordões clássicos do Bola Presa, estaremos de olho enquanto comentamos o jogo. Então bora lá comentar o Westbrook. Vamos! Antes eu vou colocar aqui para vocês assistirem a entrevista. E aí vou dar um corte, vocês vão ver a entrevista e depois a gente começa, beleza? Um, right now, she's reached a point, um, and my family has reached a point to where it's really weighing on them. Um, and it's very unfortunate, um, just for me personally, because, um, this is just a game. This is just a game. This is not end-all, be-all. And, um, when it comes to basketball, I don't mind the criticism of missing and making shots, but the moment it becomes where you, you know, my name is getting shamed, um, it becomes a, uh, issue. Um, I've kind of let it go in the past, you know, just because it never really bothered me, but, um, it really kind of hit me the other day. Honestly, I was, um, and my wife was at, um, teacher parent conference for my son. Um, and the teacher told me, she's like, um, Noah, he's so proud of his last name. He writes it everywhere. He writes it on everything. He, he tells everybody, walks around and says, I'm Westbrook, Westbrook, that's his last name. And it kind of, I kind of sat there in shock and it hit me like, damn, right? Like, I can't no longer allow people, um, you know, for example, Westbrook to me is now shaming. Like it's shaming my name. It's, uh, my legacy for my kids. Um, it's a name that means more, not just to me, but to my wife, to my mom, my dad, not the ones, um, that kind of paved the way for me. And that's just one example. I mean, I kind of hit myself and my wife in a, in a place where, um, it's not great, man. And, 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 you know, I think a lot of, a lot of times, you know, I let it slide, but it's now time to put a stop to, to that and put it on notice, like, there's a difference and we need to make sure that it's understood and every time I do hear it now, I will make sure that I address it and make sure that I nip that in the butt. Agora sim, valendo, com todos vocês chorando por ter visto essa entrevista do Westbrook. Se você não tá chorando, você morreu por dentro, trocaram seu coração pro pedaço de tijolo velho. Nós já temos um 15 Minutos que a gente gravou temporada passada sobre por que é tão fácil amar e odiar o Westbrook. Isso, é um jogador bem polarizante, isso tem a ver com o estilo de jogo dele, com as decisões que ele toma em quadra. E da personalidade dele, acho que também de, é isso mesmo, vou encarar todo mundo, eu contra o mundo, vou calar os críticos. Então é meio, além de triste, curioso ver ele respondendo assim. Porque não era, não era você, Espertalhão, que se alimentava disso? Ele se alimentava das críticas e agora tá percebendo nesse estágio da carreira, nessa cidade, nesse time com essas expectativas, que as críticas às vezes mais atrapalham do que ajudam. Então acho que o grande tema disso é por que agora? Por que nessa altura do campeonato o Westbrook tá se incomodando com as críticas? E eu achei curioso porque parece que as críticas que ele recebe agora não são da mesma natureza das críticas anteriores. Ele já foi atacado por ser decelebrado e errar remessos, mas não nessa intensidade quanto nessa temporada, mas na entrevista ele deixa bem claro que é uma coisa da carreira inteira. É, e ele disse que antes ele não se incomodava. Exato, acho que ele tenta dizer que não é uma questão da história de Los Angeles, embora eu desconfie disso, é o que o Westbrook fala. E ele diz também do apelido Westbrook, de brincadeira com brick, que é tijolo em inglês, que é o que chamam ele há uns 10 anos, no mínimo. É verdade, de ser um jogador que erra muitos arremessos e erra de maneira meio exagerada, porque tudo que o Westbrook faz é de maneira meio exagerada, né? É, então quando ele quer arremessar usando a tabela, às vezes bate no topo da tabela, então não é só um arremesso errado. Parece que ele é um amador. Isso, quando ele acerta é incrível e quando ele erra é ridículo. Não é todo jogador que faz isso. Muitos jogadores têm exatamente o mesmo aproveitamento de arremessos do Westbrook, que tá ali, pouco acima dos 40%. E vários arremessadores têm, inclusive, pior aproveitamento. A gente não percebe de maneira tão clara que eles estão errando como a gente percebe com o Westbrook. Chegou até um momento nessa temporada que o pessoal tava falando, ó gente, vocês tão reclamando, mas esse é o aproveitamento do Westbrook, esse é de lista outros bons jogadores que ninguém tá criticando. Desde então, o Westbrook piorou. Então a coisa tá, ele não pode ser comparado com os mesmos nomes. Ele tá em decadência nessa temporada. Em aproveitamento de arremesso. Que já não tava brilhante. Mas ele já tava sendo xingado quando nem tava tão ruim assim. Exato. Tava até meio no mesmo nível da temporada passada dele no Wizards, ou na outra no Rockets. Tipo, é o Westbrook. Isso, é o que ele sempre foi. E o que a gente conversa aqui no Bola Presa há muito tempo. É um pacote completo que tem vantagens e desvantagens. Você não pode ter as vantagens sem as desvantagens. Mas os erros dele aparecem de forma mais explícita, mais descarada do que na maior parte dos outros arremessadores. Aí a gente fez uma listinha aqui das coisas que talvez tenham contribuído pra ele estar mais incomodado agora. E acho que uma que você comentou logo antes da gente começar, que é ele estar jogando em Los Angeles com a pressão de um super time, ou em teoria um super time que foi montado pra... Ou é campeão ou é um desastre. Tá jogando ao lado do LeBron. O LeBron pediu ele lá. É uma das últimas chances do LeBron ser campeão porque ele tá velho. E de repente tá tudo errado. E pior, o LeBron tá jogando bem. Então você começa a olhar e falar, a culpa é de quem então? Se o LeBron tá jogando tão bem, né? Quem é o culpado? Um alvo na testa do Westbrook. É, eu acho que são dois elementos que acabam se somando e virando esse tenebroso lugar de se jogar hoje, que é o Lakers de LeBron James. Porque jogar com o LeBron James não é fácil. É facilitado porque ele é uma grande estrela, que passa muito bem a bola, que pergunta pros atletas onde eles querem receber os passes, em que altura, em que lado do corpo. Ele é um jogador que se preocupa em fazer os outros atletas renderem. Então deveria ser fácil jogar com ele. Mas não é por toda a ideologia que cerca o LeBron James. Se você está jogando junto com o LeBron, você é responsável por ajudar o LeBron a ser campeão. Todos os anos em que o LeBron não é campeão, alguma coisa deu errado. E não é o LeBron, são os outros. Exato. O LeBron é o mesmo LeBron de sempre. Então, se ele não foi campeão, é porque faltou apoio, porque faltou elenco, porque a construção de elenco foi equivocada. Se isso é responsabilidade do LeBron ou não, aí é outra história. E aí a gente viu na carreira dele um monte de técnico ser queimado, general manager, companheiro de time. E isso independe da personalidade do LeBron James. Talvez a personalidade dele não ajude. Mas se ele tivesse a melhor personalidade, se ele fosse o cara mais macio do mundo, isso ainda continuaria acontecendo. Porque um jogador desse talento, que é um talento que a gente vê pouquíssimas vezes na história da humanidade, traz consigo uma expectativa de um título todos os anos. Então, todos os atletas que estão ao redor dele precisam contribuir. Você acaba perdendo um pouco o protagonismo da própria história. Quando você joga com o LeBron James, a história é sempre sobre o LeBron James. Você é só um coadjuvante. Aconteceu isso quando ele foi pra outro time. Quando ele foi pro Miami Heat, que era do Dwayne Wade. O Dwayne Wade já era uma estrela em si. Já era consagrado no Miami Heat. Tinha sido campeão lá. Assim que o LeBron chega, tudo é sobre o LeBron. E todo mundo teve que abrir mão de protagonismo pra que o LeBron pudesse brilhar. Então, o Westbrook tá sentindo o impacto disso. Outros atletas já sentiram. Alguns mais, outros menos. Alguns lidam melhor, outros lidam pior. O Kai Irving admite hoje em dia que lidou muitíssimo mal com esse tipo de pressão. É, no começo bem, depois mal. Exato. Depois que ele foi crescendo, ele queria, tipo, quero ser um pouco mais o protagonista da história. Exato. Nem tanto de time, de ter a bola na mão. Isso ele tinha. Ele que deu o arremesso do título no jogo 7. Mas a questão é que quando ele acerta o arremesso do título, a história é que o Kai Irving ajudou o LeBron. E isso independe de quem o LeBron James é. É simplesmente uma consequência de quão bom ele é e como é a história que a gente conta sobre o LeBron James em público. Ele é muito grande. Não é uma crítica ao LeBron. Isso, embora nem sempre ele lide da melhor forma. Exato. Mas vai além disso. Exato. E aí você soma o fato de que agora o LeBron James está chegando no final da carreira. Então a expectativa que já existia, agora tem um senso de urgência. Então não é fácil estar ali. Ter sido escolhido para jogar com o LeBron James traz uma nova carga de responsabilidades. Você ganha um holofote. Então os erros do Westbrook ficam ainda mais acerbados. E eu acho que aí começa ele também a lidar com o próprio fracasso. Porque um jogador acostumado com algum nível de sucesso e ele deve estar percebendo que ele não está sendo... que ele não está contribuindo. Claro, que ele não está ajudando o suficiente. Então a gente começa a ver uma questão de jogador envelhecendo. Eu acho que essa é uma parte importante do que mudou para o Westbrook. Ele não é tão bom quanto já foi. Geralmente eu conseguia dar conta disso, não estou dando conta. Exato. E ele não está dando conta como companheiro do LeBron. E eu somo isso ao fato de estar em Los Angeles, que tem sua própria carga de dificuldades. Porque o Lakers é o time de maior torcida nos Estados Unidos. Isso é inegável. Todas as pesquisas mostram isso. Então você tem mais torcida olhando e mais torcida com expectativas de ser campeão. O Lakers sempre tem essa expectativa. É muito engraçado quando a gente responde perguntas de torcedores a quantidade de trocas malucas que os fãs do Lakers têm na cabeça. Porque eles sempre acham que a qualquer momento o time pode ser alterado para ser campeão, mesmo nos piores anos. É porque é o Lakers. É o Lakers. Não quer ir para lá. Como assim não quer? Exato. É o maior time da NBA em termos de público, em termos de alcance. Então você está num holofote maior. Existe uma cobrança maior, mais gente assistindo. A imprensa dá muito mais atenção para o Los Angeles Lakers do que dá para o Washington Wizards. Então os erros e acertos do Westbrook no Lakers são mais vistos do que o que ele fazia em Washington. E aí ele calhou de estar no holofote maior na pior fase da carreira dele. Isso. O holofote do Lebron, o holofote do Los Angeles Lakers no momento em que ele está envelhecendo, em que ele tem mais dificuldade e num elenco que não é a coisa mais azeitada do mundo. Não ajuda o Westbrook. Assim como o resto do elenco que deu tudo errado não ajuda o Lebron, não ajuda o Westbrook também. Exato. E a gente está vendo, o Westbrook teve muitas dificuldades de ser encaixado em vários elencos diferentes desde os tempos dele de Thunder. Ele sempre faz concessões e na segunda metade da temporada ele finalmente se encaixa. A gente viu isso acontecer no Rockets, a gente viu isso acontecer no Wizards. Não está acontecendo no Lakers porque o elenco também não ajuda. A gente vê claramente que o Westbrook tenta fazer essas concessões. Ele tenta se ajustar. Chegou um ponto de que são tantas concessões que parece que ele está fazendo que ele não está julgando. Isso. Parece que agora não sobra mais nada para ele fazer. Parece que está passando de lado e fala, vocês não querem que eu jogue? E acho que isso é uma coisa que eu não sei se o Westbrook também já tinha enfrentado antes que é... Agora os inimigos são internos. Então ele sempre foi um jogador que estava sempre querendo calar os críticos como a gente sempre brinca mas parecia que os críticos eram sempre de fora. Agora parece que ele não tem confiança do próprio técnico. O Frank Vogel tirou ele de alguns quartos períodos porque ele estava jogando mal. Exato. Parece que existe uma pressão, inclusive, nos bastidores para que o Frank Vogel tire o Westbrook mais nos minutos cruciais. Mas saiu essa semana uma notícia de que tinha conversas da comissão técnica de tirar o Westbrook do time titular, né? Para quem? Quem que vai botar no lugar? Você lê com o lixo. Como se tivesse algum jogador que estava ali esperando a chance de brilhar, né? Como se tivesse no banco um jovem jogador que está lá só falta o Westbrook dar um espaço que ele brilha. O time é uma porcaria nem faz sentido isso. Só vai piorar a situação do Westbrook, né? E além do Frank Vogel parece que tem um clima complicado com o Lebron com o Tony Davis que estão frustrados com a atuação do Westbrook. Então, e a torcida. Ele sempre foi xingado pela torcida. Nunca do próprio time. E eu acho que isso é crucial nessa entrevista que ele deu que é dizer que agora ele não tem mais confiança de levar os filhos nos jogos em casa. Porque ele não quer que os filhos escutem ele sendo chamado de Westbrook. Ter o nome dele manchado segundo o próprio Westbrook no lugar em que deveria ser o porto seguro dele que é a própria torcida. Antes era fora. Beleza, várias torcidas odiavam ele. Mas era fora. O filho dele não vai no jogo fora de casa vai no jogo em casa. E agora ele perdeu essa confiança e eu acho que aí pesa a idade também. A gente falou da idade na parte de desempenho dele tá mais lento uma piora que é comum em jogadores da NBA quando você passa dos 30, 32 anos. Mas a gente tem a idade também do tipo ele tá preocupado com o filho dele. Com o filho carregar o nome dele. O nome. Fala de legado. É papo de velho. Exato, é. Ele já tá pensando em outras coisas as prioridades mudaram, né? A mulher dele tá incomodada a mulher dele postou nas redes sociais essa semana tipo, pô, tô sendo xingado aqui no Instagram. Ele tá preocupado com como o filho dele é recebido na escola por escrever o próprio nome em tudo que ele vê. Então é uma preocupação mais de um pai de família o que de fato dedura quantos anos os West porque tem a contemporânea que ele tá no NBA. É, e eu acho que isso é uma coisa que antes ele nem pensava nisso. Você acha que ele tava com... Você acha que o Di Amoran, que é outro... Outro dessa linhagem de vive pra calar críticos? Você acha que ele tá pensando no nome, no sobrenome que o filho tem? Em como a família dele se sente. Ele só quer. Ele se diverte com os adversários xingando ele. O Trae Young que tava lá vibrando com todo mundo dizendo que ele tá ficando careca no Madison Square Garden no meio dos playoffs. Eles têm medo de pássaros. Eles são jogadores mais jovens que tão muito interessados em ganhar nome. Mesmo que odiados, que eles sejam relevantes e tenham espaço na mídia. O West porque agora tá ressentido por ter espaço demais. É, agora ele não quer perder o nome. Exato. Que ele criou ao longo da carreira inteira. Então é outra situação que eu acho que ele também tá tendo dificuldade de lidar. Principalmente por ter perdido esse porto seguro. Exato. Os companheiros de time, o técnico, a própria torcida. E não dá pra negar que a torcida do Los Angeles Lakers por ter expectativas diferentes do resto da NBA. É uma torcida mais difícil de lidar. É uma torcida que vai aos próprios jogadores. Eles batem boca com o LeBron. Exato. Eles ficam frustrados com a sua grande estrela porque não tá entregando o que eles imaginavam que deveria. Em geral, outras torcidas tratam com mais carinho as suas estrelas, né? É, uma torcida normal teria medo do seu jogador principal ir embora ou é agradecido por tudo que ele faz ou já fez. A do Lakers, não. Você tá sempre em dívida. Você tem que estar agradecendo por estar jogando o Lakers. Exato. Se você não tá ganhando um título, tem outro jogador que vai estar ganhando. Não sei que jogador é esse, mas no imaginário ele sempre vai ser trocado ou assinar o contrato com ele. Quando saiu o vídeo do LeBron discutindo com o torcedor do Lakers em Los Angeles, o Kuzma, que já não tá mais, foi pro Wizards na troca do Westbrook, comentou no Twitter dizendo a torcida do Lakers é... Tipo, eles cobram mesmo. Isso, é uma torcida diferenciada. É, diferente. É chata a padiacha, só isso. Mas eu acho que o Westbrook normalmente lidaria bem com isso. Não é o momento. Não, não é o momento da carreira dele, não é o momento dele com a família, não é o momento em que ele tá jogando melhor pra ficar ouvindo críticas da própria torcida. É, mas eu acho que também tem... Já que a gente falou de Amorã e do Trae Young, fica um aviso, né? A gente sempre brinca e é muito engraçado como esses caras são movidos a ódio. O LeBron é até hoje. Mas pra você tomar um pouco de cuidado. Porque eu acho que uma das coisas fundamentais do Westbrook é tipo... Eu sempre respondi na quadra. Falam mal de mim, alguém me xinga, algum comentarista na TV me chama de Westbrook e eu vou lá no outro dia e faço um triple-double com 45 pontos, 15 rebotos, 12 assistências. E aí? E isso é uma coisa muito importante, não só da personalidade do Westbrook, mas como isso impacta no jogo dele. Porque como ele quer responder, ele tem um jogo ultra-agressivo e mesmo que ele tenha um mau aproveitamento de arremessos, ele compensa com todo o resto. Ele pode, com o volume de arremessos dele, deixar qualquer defesa em pânico. E aí ele usa esses espaços pra ele e pros companheiros. Se ele tá com medo de errar, se ele tá com medo de como essas críticas vão impactar a própria família, aí tudo que o Westbrook tem de bom, que é essa agressividade, como essa agressividade deixa os adversários assustados, se você tira isso, o que resta é só um jogador de péssimo aproveitamento. Então, esse é o pior Westbrook possível. É a pior versão do Westbrook. É o Westbrook assustado, é o Westbrook que não quer errar. E é uma coisa que a gente tá comentando aqui, antes mesmo dessa entrevista do Westbrook. É como ele parece desmotivado, como ele parece com vergonha de pegar a bola e atacar a cesta. Só você pegar o som ambiente do ginásio do Lakers quando ele vai subir pra uma arremessa. Tem um burburinho do tipo, não, não faz isso, para, você vai errar de novo. É difícil, e aí acaba entrando na cabeça do jogador. Talvez não altere o aproveitamento dele. Não sei se as vaias fazem ele arremessar pior, não sei nem se dá pra arremessar pior, mas a questão é que muda a quantidade de arremessos que ele tenta, e isso é uma coisa importante para o Westbrook. O volume. Entraram na cabeça dele. Exato. Ele entrou na cabeça dele e não sei como vai sair. Talvez só saia quando ele mudar de time e ir pra um lugar onde ele se sinta mais acolhido. Talvez com menos pressão. Pois é. Mas eu acho que tem duas lições interessantes pra gente pensar a respeito. A primeira é como a torcida e a própria imprensa local lida com os seus jogadores. Porque às vezes a gente acredita que cobrando o jogador vai render melhor. Se você vaiar o suficiente, o jogador vai, o quê? Tomar vergonha na cara e acertar a cesta? E às vezes você tá alienando um jogador. Você tá expulsando ele do seu elenco. Você tá tirando a confiança do Westbrook. Ou no caso do Ben Simmons na Filadélfia, você tá impedindo que ele entre em quadra. Ou, daqui a pouco, o Westbrook pode simplesmente abrir mão do contrato dele e ir embora e o Lakers perder um jogador por nada. Eu não sei nem se vai ter espaço salarial aí pra compensar essa perda. Então talvez a torcida e a imprensa local devesse pensar direito o impacto que ela pode ter no aproveitamento dos seus atletas. E a outra lição é sobre os jogadores que às vezes querem se juntar aí pra fazer super times achando que isso vai tornar a vida deles mais fácil. E muitas vezes não. Muitas vezes você só piora. A expectativa fica maior, você tem menos facilidade ali de se entrosar com esses atletas porque eles seguram muito a bola. Às vezes o Westbrook teria mais facilidade de ser campeão num outro time, num Clippers da vida. Talvez se tivesse ficado no Wizards do que se juntando com o LeBron e o Anthony Davis porque isso muda muito a configuração. O Westbrook não pode ser a melhor versão dele e aí a vida dele fica muito mais complicada. No Wizards não. É, o Wizards não vai ser campeão. Podia trazer um monte de gente junto. Eu, eu... Se um dia, se um dia eu vivo ver o Wizards passar da segunda rodada dos playoffs, já vai ser uma grande vitória. Mas não vai acontecer tão cedo. Mas é engraçado, o Harden achou que ia ser campeão se se juntasse com o Irving e com o Durant. E... Acabou sendo um saco. Acabou sendo horrível pra todas as partes envolvidas. É só um monte de dor de cabeça, uma bagunça, uma pressão gigante. Capaz de ter sido... Capaz que eles fossem campeões se ele ficasse lá. É. Mas chegou uma hora que ele só não queria. Exato. E pra jogadores que tem que fazer concessões ainda, é mais complicado ainda. O Westbrook só vai ser bom num time que ele possa jogar da maneira dele. e parece que o atleta não tem isso em mente, né? É, e talvez não seja... Ele não seja mais bom o bastante pra jogar do jeito dele e ele liderar um time que seja campeão. Mas paciência. Muita gente não é campeão. Faz parte. E se juntar com outros atletas pra ser campeão, muitas vezes tem um efeito contrário. Às vezes o tiro sai pela colatra. Deu os 15 minutos. Outro ponto que a gente vai aprofundar no podcast essa semana, porque teve uma pergunta do Bolton's Play Hard sobre isso, mas só pra dar um teaser, é a parte da entrevista que ele fala da imprensa. Porque ele diz não só que... Quando ele fala do Westbrook, que muita gente no mundo inteiro se diverte, fatura muito humilhando ele, o nome dele. Acho que é uma discussão válida também. Acho que deve incomodar que não é só um torcedor que fala mal. É tipo gente que tá lá... É o suposto especialista. É, gente que tá lá pra comentar que tá se divertindo com o fracasso dele. Acho que tem a ver com o fato de esporte sem entretenimento ao mesmo tempo e que eles são pessoas, mas também são personagens. Acho que é uma discussão que é outra em si, mas que pro Westbrook é bem real e incomoda ele há muito tempo. Em Oklahoma tinha um jornalista que nunca respondia as perguntas dele. É, ele tem um histórico. Ele achava que não era tratado com o respeito necessário. E eu achei importante a gente tratar os atletas como personagens porque de fato eles são personagens nessa historinha esportiva, mas às vezes a gente esquece que tem um ser humano interpretando esse personagem. E a gente... É como de vez em quando quando passa alguém na rua e xinga a atriz achando que ele é o personagem da novela. Exato. E é muito comum. A gente ficaria chocado, surpreso de ver quantos atores reclamam de ser ameaçados pelos personagens que eles interpretam. Ou às vezes eles são amados por isso, mas eles não reclamam. É. Mas a gente vai conversar mais disso quando a gente responder uma pergunta sobre lá no Boveteens Play Hard no nosso podcast na quinta-feira. Lembrando que a gente grava ao vivo no YouTube às quintas-feiras e a edição com vinheta e com os cortes vai ao ar às sextas-feiras no Spotify ou no segredor de podcast favorito. E hoje à noite tem a gente no League Pass. Não esqueça, assine o League Pass se você não assina e assista a gente Warriors e Clippers meia-noite. Isso. Vai ser essa terça, mas por mais cinco ou seis terças aí pra frente estaremos lá no comando da transmissão do League Pass. Vai ser muito legal ter vocês com a gente na hashtag NBABolaPresa. Não percam. A gente se vê muito em breve. Tchau. Tchau, tchau.